A CIDADE NO BRASIL a CIDADE NO BRASIL para a perdão você usa os seus dentes mesmo? é tarde de mim para perdão você usa os seus dentes mesmo? Céu! Treinei o meu corpo para ignorar as ruas. Tábuas talvez jamais nos consigam o tempo que precisamos. A bravura não termina com você seu porro. Abertura